100 milhões bloqueados. Os famosos rompem com a Blaze por suspeita de estelionato. O Fantástico exibiu neste domingo uma investigação contra a Blaze, plataforma de apostas digitais. A reportagem mostrou a relação de influenciadores como VTube e John Vlogs com a empresa. De acordo com o programa, a empresa teve mais de 100 milhões bloqueados. Os influenciadores citados na reportagem costumam divulgar jogos de apostas famosos nas plataformas, como o jogo do aviãozinho. Um dos destaques foi para o influenciador John Vlogs, que diz não ter relação com a Blaze desde 2021. No entanto, em 2022 ele lançou uma música que leva o nome da plataforma. Todos os influenciadores que foram expostos na reportagem foram procurados pelo Fantástico. VTube afirmou que pediu o encerramento de seu contrato com a empresa. Juju Ferrari afirmou que não está mais divulgando a Blaze e que sua relação anterior com eles era apenas de publicidade. Por fim, John Vlogs alegou que não possui nenhuma participação acionária na Blaze. Mel Maia, Juju Salimene, Rico Melquiades e MC Kawan não se posicionaram na matéria do programa. Sobre a investigação, a polícia de São Paulo passou a investigar a plataforma após denúncias de usuários aposentados, perdão, apostadores alegam que prêmios em valores mais altos não eram pagos pela Blaze. A suspeita é de estelionato. Além do bloqueio de 101 milhões, a justiça pediu para que o site fosse retirado do ar. No entanto, o fato da Blaze não ter representantes legais no Brasil, a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos sites chegou a parar de funcionar, mas outros surgiram e os jogos de aposta seguem acontecendo. A reportagem também revelou que existem três donos ocultos da empresa. Relatórios financeiros apontam que parte do dinheiro arrecadado pela plataforma é destinado para esses três brasileiros. Os representantes da Blaze alegam que a empresa tem sede em Curaçal e, portanto, a atividade dela não configura crime, já que seria uma empresa fora do Brasil, né? E que os acessos seriam feitos para lá. Gente, é muito complicado esse tipo de coisa. Eu vi um influenciador chamado Carlinhos Maia comentando essa situação, dizendo que ninguém é obrigado a ir lá e fazer a aposta. E ele ainda faz uma citação, se alguém falar para você pular do pinhaço que você vai pular, não vai. Eu nunca joguei, diz ele, eu só divulgo. Então, assim, lembra quando eu falei para vocês que o luxo de muita gente que vocês seguem nas redes sociais é financiado pelo seu like, é financiado pelo seu acesso, é financiado pelo botão de seguir nessas pessoas? Não seja idiota. Pare de seguir quem faz esse tipo de vídeo. Pare de seguir quem faz esse tipo de divulgação. Então, se você está vendo que tem... Eu já parei de seguir inúmeros perfis que eu estou lá vendo a vida da pessoa e do nada me vem. Olha só o foguetinho. Olha só não sei o quê. Olha, gente, você pode ganhar... Parei de seguir toda essa galera. Sabe por quê? Porque é o dinheiro fácil que enriquece o bolso dessa turma para ficar postando aí foto de viagem internacional. Então, assim, você perde o seu dinheiro para eles ganharem. Entende? Então, essas pessoas não estão preocupadas se você está ficando mais pobre, se você está se endividando, se você está sendo enganado pela empresa. Eles só querem o deles. Só querem pensar no próprio bolso. Pare de seguir essa galera. Não seja idiota de continuar seguindo essa galera. Entendeu? Vá seguir perfis que vão fazer você crescer, que vão te ensinar a você ter uma vida financeira mais organizada, a você se desenvolver em outros aspectos da sua vida. Esses perfis vale a pena você seguir. Agora, para de seguir gente que vai sim te chamar de idiota pelas costas. Entendeu? É só isso que eu acho que vocês tinham que fazer. É só a minha opinião. Porque eu não caio nesse papinho desses links. Então, fica aí a dica para vocês. Tá bom? Tá bom?